10 anos Já se passam 10 anos Imprimindo sonhos É língua, é patrimônio Desde 2013 a causar emoções nesse povo angolano O movimento mudou e sem perceber já se passaram anos Mesmo com a pandemia não pararam de nos alegrar Que não me vistam no YouTube, muito obrigado meu cota flash qua A nossa existência chegou e transformou a nossas vidas Hoje vocês fazem parte da nossa família Eu não saio da neta e se vivo sou leve a passar Em cada batalha eu sou o primeiro a votar Somos número 1 de espalda e melhor batalha sem tempo pra ninguém Tornamos-o uma receita rei do rompimento e a cultura também E quando tu ouvis hoje é porque uma das barras mano aqueceu Aqui só permanece o esforço e tem que dar no duro pra se tornar o rei Nessa gente aprovação no céu Hoje desde janeiro de 2013 Foi aí quando começamos com boicotes foi bola pra frente Muitas barreiras enfrentamos no princípio muitos duvidaram Mas eu e os meus acreditamos E hoje são os mesmos que querem com medo pouco que conquistamos Poucos metiam crença nisso Eu era sempre mal falado Diziam que é impossível dar certo Oh fly Não cai A liga também não sabe onde a gente vai Não é fácil Eu sei que não é fácil Mas onde chega nas horas é graças ao pai A inveja até veio Mas não lhe demos muito oficinho Hoje já temos patocinhos É uma melhora com o filho A liga venceu Hoje o mundo já tem domínio Vamos cuidar bem desse ninho Vamos cuidar bem desse ninho Vai 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 Primeiro rompimento O hacker e o Nieganay Foreste a hora Até uma bota As cenas diam poucos play Todos motivados com vontade de rimar Vídeos no telefone E as ruas estavam a queimar Sem qualidade de imagemae sou artística E eu falava igual a isso sou encística Sem batocada sem vídeos sou meio muck lírica E o Anjo está maldade com os santos Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Foi em 2013 que viu como é que todo o teu Niga cospa cada linha cuspida Sentia-se que a liga é forte Reis do rompimento, primeira liga Foi a primeira liga A trazer as ruas para middle Natura tem patrocínio Mas a vontade de não ver a cultura em declínio Já era o bastante Contagiando Aerofly é com a dedo São 10 anos, são 10 anos Já 10 anos E 2 RPM Quando começamos mesmo lá atrás Não tinha quase ninguém Pra assistir ao que a gente fazia Ritmo, arte e poesia Hoje juntamos boi de pessoa Ritmo 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 Ritmo